Você quer bombar suas vendas de Natal? Sabe que já tem um pico de vendas que tá chegando em dezembro, né? Mas você quer potencializar ainda mais isso? Então você tá no vídeo certo, porque hoje eu separei as três principais dicas com uma quarta de bônus pra você ter o melhor Natal da sua história aí na sua marca ou na sua loja de moda. Então só vem aqui comigo. Porque a gente não quer só vendas, a gente quer lucro. Eu sou a Andressa Rando Favorito, sou especialista em gestão de negócios de moda e esse canal aqui é o canal onde você encontra toda semana aulas valiosas e sacadas pra você ter um negócio de moda lucrativo. Então já se inscreve, ativa as notificações aqui no meu canal pra você não perder nenhuma dica ou nenhum vídeo. Dezembro tá aqui, como todos os anos, a gente sabe que a gente tem um aquecimento do varejo como um todo, né? Não é só da moda, mas todo o varejo faz literalmente a festa aí no final do ano. E a moda é um dos setores com maior crescimento nessa época porque os nossos produtos estão muito requisitados pra esse momento, né? Desde roupas pra ocasiões especiais, viagens, festas de empresa, festas de amigos, etc. Presentes, né? Pras pessoas queridas de todas as idades, infantil, de todos os preços, roupas pras férias também. Aí vai entrar a moda praia, enfim. Aí tem, pra completar aqui no Brasil, mais uma oportunidade que é o Ano Novo porque lá fora do Brasil não é nada forte isso, né? Mas aqui no Brasil a gente tem essa tradição maravilhosa, né? De vestir branco no Ano Novo, né? Coisa linda. Então roupas brancas também são essenciais, também tem uma demanda de produtos de moda de vestuário branco, né? Nessa época. Além das calcinhas coloridas também tipicamente aqui do Brasil. Enfim, né? Então a gente tem entre novembro e dezembro um período muito importante de levar produtos de moda aí pros nossos clientes. E também uma oportunidade da gente vender produtos mais caros também e eu vou dar pra vocês aqui nesse vídeo uma dica aqui pra você aplicar isso e aumentar significativamente também o seu ticket médio por venda, tudo bem? Mas o fato é que mesmo tendo todo esse aquecimento aí todo ano, ano após ano, a gente sempre vê um problema recorrente aí que afeta o seu potencial máximo de vendas agora no final do ano, que é por falta de planejamento de compras e dos estoques e os produtos que você precisa ter pra esse período. E isso pode fazer você perder uma oportunidade absurda de crescimento por ter deixado de lado essas dicas que eu tô trazendo pra você aqui nesse vídeo. Agora, se as oportunidades são muito maximizadas já nessa época, você precisa ter o estoque condizente com isso, porque como eu sempre falo aqui nesse canal, como você sabe, hashtag sem estoque não tem venda. E além do estoque, tem as formas de apresentar esse estoque e até uma forma muito fácil de vender pro dobro de clientes, pra quem você ainda não vendeu, que pode ser a sua primeira venda nessa oportunidade aqui, de uma forma que inclusive não tem custo de ferramenta, nem de tráfego pago, nem de anúncio e eu vou te ensinar a aplicar aí na sua loja aqui no final desse vídeo também, tá bom? Então vamos lá pras nossas três dicas principais. Eu vou mostrar a dica bônus e mais essa cereja no bolo aí que eu tô passando pra vocês de venda aí com uma ferramenta que você pode dobrar os seus clientes agora, inclusive clientes novos que você não tinha ainda. Então a primeira dica é o seguinte, você vai ter que preparar o seu estoque pra esse período. Nada das outras iniciativas que você fizer vão funcionar se você não tiver isso muito bem alinhado. Primeiro você precisa entender a sua meta de venda pra dezembro, por exemplo, ou novembro se você quiser incluir nisso daqui, e definir isso claramente pra se certificar que você tem estoque suficiente pra bater essa meta, que como eu falei, hashtag sem estoque não tem venda. E esse estoque suficiente, ele tem que ser o estoque certo pra esse período, que deve ser definido numa boa estrutura de planejamento de coleção do mix de produtos que você tem, dos volumes de compra, pra que às vezes você não, de repente você acerta em alguns modelos, você comprou uns modelos legais ali, mas comprou muito pouco e chegou lá dia 2, 3 de dezembro, já acabou tudo, né? Isso é a base fundamental, como a gente trabalha aí no meu método do Modo do César So Pro, que eu vou explicar porque isso é fundamental pra que você não só venda, mas venda com lucro e venda o seu potencial máximo, que não é desperdiçado pra você ter comprado muito pouco, às vezes, de um produto campeão que precisa estar aqui em todo dezembro. Aqui nesse primeiro ponto, também é importante que você pense no seu mix de produtos, que você tenha às vezes um lançamento de produtos especial, agora pro fim do ano, às vezes com looks, né? Pro estilo de vida do seu cliente, se ele vai em festa, se ele vai em festa da firma, se ele vai ter lá a festa da virada, do ano novo, enfim, o que ele vai viver nesse período de final de ano. Inclusive, já me conta aqui o que você mais vende no final do ano, se é presente pros outros ou é roupa pra cliente, pra si próprio, né? Comenta aqui nesse vídeo pra eu já ter ideias também, pra fazer novos vídeos aí pra vocês, com novas oportunidades pra melhorar aí o negócio de vocês também, combinado? A segunda dica é sobre o seu mix de produtos aí pro final do ano, que eu já comecei a falar lá na nossa primeira dica. Aqui vai valer o quê, pessoal? Você ter produtos especiais que, inclusive, talvez você só venda ou só ofereça nessa época do ano e tá tudo bem. Vou dar aqui algumas dicas de alguns tipos de produtos que não podem faltar agora no final do ano, tá? Então, um deles são produtos especiais pra presentes em claras faixas de preço, como, por exemplo, produtos abaixo de R$50, e lógico, isso vai depender muito do seu posicionamento de preço. Se o seu produto mais barato é R$200 e poucos reais, você não vai se forçar a colocar um produto abaixo de R$50. Embora eu dei esse exemplo aqui, porque essa primeira faixa de preço aqui, ela é muito voltada pra lembrancinhas, pra presentinhos de amigo secreto, uma coisinha que a pessoa quer dar lá e que ela não quer investir tanto, porque é só uma lembrancinha de fato. E se você não tem nada, você pode encontrar algo, como eu disse, que você não oferece sempre aí no seu mix de produtos, mas que tenha essa faixa de preço e que seja um complemento, às vezes um acessório, um mimozinho que você tem ali, que você venda ele baratinho e que tenha o branding, a assinatura aí da sua marca, da sua loja, a essência da sua loja, pra que fique um presente bonito, apresentável e fácil pro seu cliente. Geralmente nessa faixa de preço, então, funcionam muito bem acessórios, peças mais de entrada, as calcinhas que eu mencionei ali, que são outro produto que vendem muito no Brasil no final do ano, né, que são as calcinhas coloridas, né, daquela tradição pra você atrair a prosperidade, o amor, a saúde, a paz, enfim, pro ano que vem, né, o amarelo pro dinheiro, o vermelho pro amor, verde pra saúde, branco pra paz, enfim, assim vai, né, pra pessoa passar a virada. Então, essa é uma calcinha, às vezes você põe numa caixinha bem bonitinha, você pode colocar nessa faixa de preço aqui. Eu já te adianto que a calcinha que mais vende é amarela, tá viu? Ninguém quer saber de paz, não, nem de saúde, nem nada, o pessoal só quer dinheiro mesmo. Bom, depois você pode ter presentes abaixo de 100 reais, por exemplo, e acima de 150 reais, ou se você já trabalha com preços mais altos, como eu tava falando antes, considere depois também entender as suas faixas de preço com essa clareza. Eu vou deixar um outro vídeo aqui pra você ver depois, tá, desse vídeo, fica nesse vídeo aqui até o final, que ainda vou dar a cereja do bolo pra você dobrar seus clientes. Mais uma dica aí que ninguém dos seus concorrentes vai fazer, você vai fazer, você vai bombar nesse Natal aqui. Então, salva esse vídeo que tá aparecendo aqui nos cards aqui pra você ver depois, que é lá onde eu explico qual que é o seu P1, né, quais são os seus produtos da primeira faixa de entrega, das primeiras faixas de preço, qual é o seu produto da sua segunda faixa de preço, qual é o seu P3, enfim, que é a lógica aqui que a gente tá trabalhando nessa história de presentes de amigos secretos ou presentes em geral. Ou seja, o que que você tem que é mais baratinho pra quem não tem um orçamento pra dar, de repente, um presente mais caro, né, da sua loja, da sua marca, e o que que você tem da faixa de preço principal, que é bacana, e o que que você tem de um produto mais especial pra quem quer dar aquele presentão uau mesmo, né, dentro aí da sua realidade de preços, ok? Então tenha essa clareza e comunique isso muito claramente no seu Instagram, na sua vitrine, etc., no seu WhatsApp, que eu já vou ensinar como que você vai trabalhar com isso daí também, né, pra que o seu cliente saiba que quando ele não sabe o que dá de comprar de presente aí pro pessoal, que ele vai bater o olho ali na sua mensagem, no seu WhatsApp, no seu Instagram, enfim, na sua vitrine, ele vai falar, epa, achei esse aqui mesmo que eu vou levar. O que nos leva pro próximo ponto, que é o seguinte, você montar combos de produtos, kits de presentes fáceis, por exemplo, quem faz isso muito bem é o Boticário, geralmente, empresas de cosméticos, geralmente, como a L'Occitane, Avon, enfim, como eu tô mostrando aqui na tela, marcas de chocolates, né, que são presentes, na verdade, né, não é que eles fazem chocolates, eles fazem presentes, né, como a Copenhagen, a Cacau Show, alguns exemplos aqui, que em vez de eles fazerem uma barra de chocolate, eles embrulham aquilo numa super caixa, com alto relevo, bem bonita, enfim, que parece um super kitzão, e o que é um mero chocolate se torna um presente, né, quer dizer, eu não pego uma barra de chocolate e dou pra alguém, agora se eu dou uma caixa da Copenhagen, da Cacau Show, bem bonitona, enfim, eu entrego pra pessoa, aquilo vai se tornar, obviamente, presente muito mais bacana. Então, essa é a ideia por trás aqui da nossa montagem dos nossos kits. O que você pode fazer é, em vez de você tentar, por exemplo, vender uma blusa avulsa, como essa daqui, que não parece um presente tão óbvio e pronto, você monta um kit com uma blusa com um colar, por exemplo, e apresenta um colar sem esse microfone, né, gente, é o nosso do ofício, né, tem que saber como é que é. E apresenta já dentro de uma caixa de presente, com preço fechado, desse kit aí na vitrine, nos seus stories, enfim, e além de você aumentar seu ticket médio, que você tá vendendo duas peças, mais valor agregado, você ainda pode aproveitar pra você se livrar de alguns micos aí, que você pode combinar, às vezes, um best-seller, que é um produto que vende muito bem, com uma outra peça que tá difícil de sair, e assim você fecha um combo ou um kit de presente, muito prático pro seu cliente, já resolveu o problema dele, resolve o seu também, fiz isso ano após ano, funciona muito bem, pega a dica. Inclusive, se essa dica já tá te ajudando, ou todas as dicas desse vídeo, antes do vídeo acabar, me ajuda aqui, deixa seu joinha aqui pra saber que você tá gostando. Hoje, pessoal, é feriado, tá todo mundo no bar, e aí eu tô aqui gravando o vídeo pra você, porque eu me importo muito com as suas vendas de Natal. Então, se tá te ajudando, deixa um joinha aqui pra me ajudar aqui a crescer o meu canal, e compartilha também esse vídeo com quem tá contigo aí nessa jornada empreendedora, ou com quem precisa ver isso pra te ajudar, ou alguém, um colega, que também precisa ter esse resultado, que tá precisando. Combinado? Obrigada, viu? Agora, a nossa terceira dica é criar a sua história do seu Natal, o seu enredo, o seu tema, né, que a sua loja ou a sua marca vai trabalhar esse ano. Isso vai auxiliar a sua comunicação, vai gerar mais valor pros seus clientes em querer comprar justamente com você. Isso deve sempre ser atrelado ao seu branding, tá? Que eu fiz um outro vídeo sobre branding, se você não sabe o que é isso, a sua comunicação, enfim. Depois você dá uma olhada aqui, vai ficar aqui nos cards desse vídeo aí também, e aí você vai definir quais são as sensações e os sentimentos que você vai querer transmitir esse ano pro seu cliente com os seus produtos. Por exemplo, a sua loja, a sua marca vai ser lá, os seus clientes vão ter, sei lá, um Natal engraçado aí com vocês, as marcas têm essa personalidade, certo? A sua loja tem uma personalidade. Ou, de repente, os produtos que a pessoa vai consumir aí no Natal, que você vende, eles são mais atrelados a um Natal em família tradicional, né, enfim, aquela família margarina, ou vai ser um Natal de quem viaja e não tem família, ou vai ser um Natal do jovem baladeiro que vai passar na balada. Será que o meu cliente vive um Natal simples, mas humilde, ou um Natal numa cobertura de luxo, por exemplo? Será que ele vai ser convidado pra uma festona? Como que os seus produtos se encaixam no Natal do seu cliente? Então, reflita sobre isso, construa uma história e comece a comunicar isso, tanto nas suas mensagens de WhatsApp, dos seus grupos de WhatsApp, no seu Instagram, nas suas imagens, nas fotos que você vai fazer. Então, as fotos que você for criar pra dezembro, agora, pra comunicar os seus produtos, eles têm que ter exatamente essa ambientação dessa história e desse tema que a sua loja ou a sua marca estão transmitindo. Vai ter lá foto do lado da árvore de Natal, em família, família perfeita, com cachorro, margarina, etc. Ou vai ser lá foto em viagem, com amigos, enfim, né? Pra que essas imagens se conectem com o estilo de vida do seu cliente nesses posts, até nas embalagens, né? Pra você ver que muitos líderes aí do mercado, eles fazem embalagens específicas pra Natal, com a frase que reflete o tema desse Natal, desse ano e etc. Pra deixar, além dos produtos certos que você precisa ter, senão nada disso funciona, os produtos certos, nos estoques certos, que às vezes você acerta no produto, mas comprou muito pouco, perde venda. Mas uma vez que você corrigiu lá a primeira dica que eu passei aqui pra vocês, que são os estoques certos, além de você ter esses produtos certos no momento certo, no volume adequado, você também tem uma identidade que fortaleça a escolha do seu cliente, querer especificamente o presente da sua loja ou da sua marca, entre tantas outras que estão por aí. Agora vem aquele super bônus, né? Dica bônus que eu prometi aí pra vocês, né? Que é o seguinte, é você usar e abusar dos canais de venda online, gente, os canais digitais, mas não apostando rios de dinheiro em anúncios e tráfego pago num site, por exemplo, principalmente que essa época é muito caro anunciar online. Sim, você já deve estar sentindo isso na pele, mas sim usando ferramentas gratuitas, como o WhatsApp, como o Instagram, por exemplo, que é onde o seu cliente já está, ou as redes sociais no geral. E pra isso eu fiz um outro vídeo só sobre como bombar as vendas no seu Instagram pra você aplicar agora, nesse fim de ano, e multiplicar as suas oportunidades de vendas, como eu prometi no início do vídeo. Tá aqui, ó. Segue lá pra não perder essa super dica bônus. Bom Natal, boas vendas!